E aí galera que curte o nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação para você assim que um novo for postado. Então vamos para a notícia. Então pessoal, chegou o grande dia. Como já foi noticiado em nosso canal, a produção do Rearte Global decidiu confinar a família dos brothers e os novos participantes do reality show falaram sobre a experiência de entrar na casa. Os familiares de todos os participantes dessa nova edição já estão vivendo essa experiência e passarão juntos um dia na casa mais vigente do Brasil. A expectativa das mães, irmãs, filhos e melhor amigo dos participantes é alta e mistura curiosidade, alegria e um pouquinho de ansiedade. O desejo deles, além de conhecer todos os cômodos da casa, é passar ao seu brother favorito, mesmo que a distância, energia positiva. Na manhã dessa quinta-feira, eles entraram na casa para viver essa nova experiência. Além disso, eles contarão como estão se sentindo e o que pretendem fazer nesse dia inédito na história do reality show. Para mostrar que a família representa a ligação que vai além do parentesco, Daniele, melhor amiga de Alan, é quem entra no BBB representando o catarinense. Estou super empolgada, louca para conhecer a casa e descobrir como vai funcionar esse dia que estão preparando para a gente. Nunca me imaginei na casa do BBB e acredito que vai ser uma experiência única na minha vida. Não sei como vai ser essa dinâmica, mas acho que só o fato de estarmos ali vai dar aos brothers um grande incentivo, uma motivação. Avalie ela. O que vocês acharam da entrada da família dos participantes na casa? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva em nosso canal, é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend